Música Música Mamãe, eu te amo, mamãe, eu te amo, hoje estou aqui, para dizer que é tudo meu coração, mamãe querida, como eu te amo, tu és tão linda, cheira de canto, por isso eu canto, eu só canto, para dizer que é tudo meu coração, para dizer que é tudo meu coração, para dizer que é tudo meu coração,